A gente conversou muito durante o dia pelo WhatsApp, eles estavam em viagem, todo aquele trajeto, então a gente falou demais. Vai começar. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fole. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Dia de Caduzinho, Fole. Acre, depois nós vamos pra... Pra onde, Cadu? Acre de novo. E ele me imprintando, as propostas, as conversas com os treinadores, os times e tudo mais, ele feliz demais. E até a hora do voo. E aí depois, não consigo mais falar com ele. É nóis! Bora! Chegando lá em Santa Cruz, a gente acabou embarcando no avião da Lamia, né? Cara, a gente até sabia que era o mesmo avião, né? Sabia, porque a gente conversou ali com o piloto, com o pilota, né? Eram quase as mesmas pessoas que estavam ali. E eu queria sentar sozinho, porque eu sabia que seria um voo demorado. Pra poder deitar, né? E poder ir dormindo, né? Essa viagem, né? E aí entrou todos os jogadores e acabou entrando, né? Os convidados, né? Repórteres, né? O pessoal da imprensa, os outros convidados acabaram entrando. Quando ela entrou, assim, eu falei, ah, não vou conseguir, né? Viajar e deitar e ir dormindo, né? Vou ter que ir sentado. E nesse tempo, assim, eu fiquei olhando pra frente o Foma. Ele ficou sozinho nesse banco, lá na frente que ele tava. E aí, bem no meio do avião, né? Bem na asa, assim. E aí ele olhou pra trás e me chamou, né? Daquele jeito bem sutil dele. Ô, Zebu, mexeu. Senta aqui. Aí entre sentar com esse cara que eu não conheci, fazer a viagem inteira com o cara que eu não conheço, vou fazer uma viagem inteira do lado de um amigo meu, né? Então, a gente vai conversando, vai conversando, vai dormindo, né? Então vai lá. Já que eu não vou conseguir ir deitado mesmo, então eu vou lá na frente com ele. Barulho, o pessoal tocando pagode dentro do avião. Barulho, o pessoal. Barulho, o pessoal. Barulho, o pessoal. Obrigado.